Oi pessoal, tudo bem? Oi gente! Oi Tia Sol! Oi, tudo bom com você? Tudo bem, e você? Ai, eu tô bem, graças a Deus! Ai, que bom! Então, vamos hoje dar início às nossas atividades? Vamos, mas com uma música? Porque hoje tem surpresa, Tia Sol! Ah, tem surpresa, hein? Hoje tem coisa nova! Coisa boa, coisa nova, gente! Fiquem ligados! Vamos ver o que é isso? Vamos cantar pra gente dar uma animada? Vamos animar! Então, vamos lá! Vamos, Tia Sol! Bom dia! Dê ao menos um bom dia! Boa tarde! Dê ao menos boa tarde! Hoje o dia está tão lindo! Essa canção é pra vocês! São as meninas! Tralalalalala! Tralalalalala! São os meninos! Tralalalalala! 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 Todo mundo! Tralalalalala! 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 Ai, que delícia! Agora estou animada! Agora deu pra... Estou animada, já dei meu bom dia, meu bom tarde! Vamos lá, então, Tia Sol! Vamos começar! A Tia Suelen está chegando o dia da homenagem da mamãe, né? Você sabe! Adoro, Tia Solelen! Aí, sabe, eu estava pensando em um presente! E aí, eu fui escolher, sabe, procurar um tipo de presente! Tive várias ideias! Aí, eu queria saber se você vai gostar das minhas ideias! Que caixa bonita, Tia Solen! Gostou? É a caixa, olha, gente, que eu vou com um presente! Linda! Linda, né? Ai, tem presente pra mim aí? Aí, não, eu tenho as ideias! Eu sou mãe, Tia Solen! Eu mereço! Aí, eu até esqueci! Mas eu também estou, porque eu tenho vários filhos! Ah, é verdade! Nossos alunos são nossos filhos! Aí, você também tem! Então, vamos lá! Vamos! Vamos! Olha só! Estou doida pra saber quais são as ideias, sugestões da Tia Solen! Aí, eu tenho a minha sugestão! Vou tirar a minha tampinha! Entendeu, gente? Deixa eu botar mais pra cá! Vamos lá! Aí, a primeira sugestão é um creme! Entendeu? É! Uma boa pedida! Mas, assim, é uma amiga muito fácil! Esse aqui é creme de deixar na bolsa! Ih, esse é pequenininho pra você levar na bolsa, né? É! Legal! Aí, eu pensei, olha, um batom! Batom também é uma boa pedida! Não é? Adoro batom! Essa cor também é bonita, hein! Mas, são as ideias! Ah, eu pensei em um relógio! Ai, olha, relógio também é uma boa! Nossa, estou adorando todos os presentes! Aí, depois eu pensei, ah, já sei! Um vidrinho de perfume! Ela gosta muito de perfume, né? Adoro! Mas, aí, eu fiquei pensando, pensando, pensando... Aí, eu achei legal, sabe? Quem sabe um bar de brinco? Que ela gosta muito de brinco! É, toda mamãe gosta de brinco! Eu adoro! Eu gosto de brincão, gosto de brinco pequeno! Pensei, assim, mas, aí, eu pensei, minha mãe não vou comprar brinco pra minha mãe, porque minha mãe já tem muito brinco e ela só tem duas orelhas em mesmo! Eu também tenho uma caixa, assim, né, Tia Sô? A gente deve ter pra lá! Aí, eu pensei, já sei, vou comprar pra ela um buquê de flores! Ai, lindo! Não é? Um buquê de flores! Mas, com tudo isso, eu ainda não me agradei! Das coisas! Por quê, Tia Sô? Você acha que a minha mãe não ia gostar? Minha mãe não ia gostar! Você já tem tudo isso pra ela, Tia Sô? Eu odeio! É, então, tem que ser algo, uma novidade, né? Uma novidade que eu não tenha dado pra ela! E aí, sabe o que eu pensei? Se eu deixar minha caixinha... E algo que ela goste bastante! Minha caixinha, bota pra cá! Aí, eu pensei, sabe o quê? Uma caixa cheia de bala, gente! Por que ela gosta de bala? Ela gosta muito de bala! Aí, eu falei, ela não vai gostar! Bala é uma boa pedida! É uma boa pedida, não é? Verdade! O senhor viu o que eu falei? Bala! Isso me fez levar a família que nós vamos conhecer hoje! Sabe por quê, Tia Sô? Você lembra lá da letrinha B? Ah, me lembro! Que eles aprenderam lá no pré-rumo! B de boca, B de bala, B de bombom... Consoante B! Olha o sonzinho da boca, ó! E pra gente fazer a família, pra gente formar a família, nós vamos precisar da consoante que nós vamos ter que juntar com as nossas amigas vogais! Vogais! O A, o E, o I, o O e o U. Olha! Então, se a gente juntar a consoante B com uma vogal, a gente vai formar a família do B! Vamos conferir? Então, vamos lá! Vamos lá! Olha aí, Tia Sô! Tá aqui a... P com as vogais... Se eu tiver o B com o A... O B com o A... Nós vamos formar o... Bá! 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 Olha o Bá! Se a gente pegar o B com o E, nós vamos formar Bé! 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 Aí lá no Bá, ó... A gente pode formar Bá pra escrever Bala, Batom. São os dois presentes que estavam ali na caixa, né? Isso é com a sua família, não é? O que mais com... Bá, Bá... Boi! Não, com Bá, Tia Sô! Ah, com Bá, é mesmo com Bá, né? É... Baba! Baba! Babá! Babá, acabei de falar! É... Banana! Hum, acompanhei! E o com o B pode ser... Bebê! Belo! Belo! Ou a Bela! Beijo! Bebê, 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 beijo! Se for o B com o I, nós vamos formar Bí, Bí, de bico, bicicleta, de bica. Se formarmos o B com o O, vamos formar o Bó, 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 Bó de boca, bolo, boi. Se juntarmos o B com o U, nós vamos formar o... Bú, Bú, Bú de burro, bule, 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 né? Então, nós temos aqui a família do B. Do B, que é a família da... Da Bó, exatamente. Exatamente, aqui ó, nós temos o B, juntando sempre com as vogais, e a família do B, que é essa família que nós temos aqui. Vamos, ba, be, bi, bo, bu, ba, bebi, 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 bo, bu. Ah, mas a gente tem que aprender a escrever também, né? Pois é, Tia Solange, até porque aqui nós viríamos com o B minúsculo, que é a irmã mais nova, mas nós temos o B maiúsculo. Que escreve nome de pessoas e nome de lugar. Ah, exatamente, aí sempre lá no livro, Tia Solange, nós temos as linhas e tem um espaço azul bem clarinho. Ah, sim, olha. Aqui nós só não temos o espaço, esse aqui seria o azul clarinho, ó. O do meio. O do meio, que é onde ficam as vogais. Exatamente, é o espaçozinho das vogais. Isso aí, aí a Tia Sol, ó, em cima ela vai fazer, deixa eu colocar aqui o B pro ladinho pra não atrapalhar. Aqui, ó, nós vamos, na parte de cima, Tia Sol, você vai fazer o B minúsculo. O B minúsculo, não vai dar pra escrever a família toda. Então, nós vamos fazer o B, o B e o B, só pra vocês terem a noção do local onde a letrinha começa e onde ela termina, onde ela sobe, onde ela faz a voltinha. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, começa daqui, sobe, torce, sobe. E ela tem uma orelhinha, ó, e no mesmo espaço aí embaixo você vai fazer o A, até que tá, ó, agarradinha, tá vendo? Lembrando que na irmã mais nova, que é a minúscula, as vogais vão vir sempre penduradas nas orelhinhas. Sempre na orelhinha do B, é naquela voltinha que o B tem. Ela tem uma orelha, tá vendo? Não é reta, não. Porque na maiúscula ela é diferente, vocês vão ver daqui a pouco. Deixa eu fazer o B agora. O B, Tia Solange, o E fica agarradinho na orelhinha, mas ele fica bem de lado. Tosse, e olha só como é que ele ficou. Ele ficou com uma perninha assim pra cima, ele tá dando a mãozinha. Ele fica, ó, se você olhar assim, parece até o U, duas orelhinhas assim do R, né? Mas na verdade, ó, é a orelhinha do B e o E que fica assim, ó, de ladinho. Geralmente, o B, B com o E, o B e o B, porque o I também fica de ladinho. Ele também fica assim, tortinho. E o U também fica. O U também, é verdade. O U também fica. Fica assim, ó, tortinho. Só o B e o B é que a vogal, ó, o A e o O ficam dentro do espaço. Vamos pra irmã mais velha, Tia Solange? Vamos. Porque a irmã mais velha... Ih, pera aí que eu acho que eu não vou ter posição aqui. Ih, vai ficar meio difícil. Eu não vou ter posição, Tia Solange. Eu não vou ter que fazer. Porque eu tô ao contrário. Tia Solange, ela tá no outro lado e eu sou pequenininha, eu consigo. Então, vamos lá, Tia Solange. Ó, na irmã maiúscula, que é a irmã mais velha, a vogal, ela não tem orelhinha. Então, ela fica agarradinha na barriguinha do B. É. Aquele barrigão, que na verdade a letra B tem dois barrigões. É bem barriguinha. Ela fica agarradinha no barrigão de baixo, né, Tia Solange? Vamos lá, prestando atenção, ó. Ela tem o nariz e aí depois ela faz uma barriga, outra barriga. E aqui vamos puxar a vogal A. Ó, aonde? Aqui, ó. Viu? Agora faz o B, Tia Solange. O B. Ó. Faz o narizinho. Tá vendo? E puxa aqui na barriguinha. Na barriguinha de baixo. Não é na barriga de cima, na barriga de baixo. Fica diferente, ó. O, tá vendo? Mais pertinho. O E aqui, ó, ele tá dentro do espaço. E aqui ele tá pendurado. Isso aí. Viu? Entendido? A gente quer, quando for pra traçar, né, Tia Solange? Com a letrinha de mãozinha dada. A letrinha cursiva. Isso. Vamos às atividades do livro? Fogas, não esqueça que essa linha que tá embaixo, ela sempre vai ficar, ó, vazia. Só pra outras letrinhas que ela... Só pra letrinha que tem rabinho, né? Os rabos pendurados. Bom, lá no livro de português, na página sessenta e dois, nós temos aqui uma musiquinha que todo mundo conhece. A da barata, Tia Solange. Ai, eu adoro a da barata. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem é uma só. E, Tia Solange? Barata. Também começa com B. Ai, a gente esqueceu dela. Ba, ó, barata. Nessa página aqui, só tem a música da barata e as famílias, ó. Igual a Tia Solange começou a fazer ali, ó. Pra vocês verem como ela é feita, tá vendo? Aqui é a família do B com a irmã mais nova. Aqui é a família do B com a irmã mais velha. Certo? Aí nós vamos virar. Lá na página sessenta e três. Gente, aqui na parte de cima, vocês vão fazer a família do B. Só que aqui no livro tem uma molezinha, Tia Solange. Ó, ela só tá mandando cobrir. Uhul! Não tá mandando copiar, fazer ali, ó. É pra cobrir. É pra cobrir bem bonito, né, Tia Solange? É pra cobrir bem bonito. É pra cobrir em cima dos pontinhos. Não pode fazer nada fora pra ficar bem bonito. Aí aqui na parte de baixo, vocês vão desenhar o que tá escrito na plaquinha. Mas, Tia Suelen, eu não sei nem. Mas aqui tá molezinha. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos B com O. Aí nós vamos lembrar lá do B com O. Qual é o sonzinho? Ai, Tia Suelen. B com A, B com E, B com I, B com I, B com O? Bó! E tem uma outra letrinha aqui, ó. Que aí nós vamos lembrar lá dos encontros. B com O faz Bó ou Bô. E tem um Izinho aqui no final. Então vai ficar Boi! É, Boi! Aí vai desenhar o Boi. Aí vamos aqui agora pro quadro azul, ó. É o B com A. Bá! 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 E qual é a outra letrinha que tá aqui sozinha? U! Então se eu juntar o Bá com o U, vai formar Bá U! Bá U! Então é só desenhar um baú aqui no quadro azul. Só isso, molezinha. Molezinha. Aí, vamos para a página 64. Aqui nós vamos formar palavras completando com a sílaba. ou a família da família do B. Com alguma sílaba. Então aqui no quadro rosa, ó. Tem um Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. Já tá mostrando a família, né? Exatamente. Então mais fácil. Nós vamos olhar o desenho. E ver o que tá faltando. E vamos falar o nomezinho do desenho. Pra gente ver qual é o pedacinho da palavra que está faltando. Então aqui, ó. Eu tenho um Bú, Lê. Aí aqui na palavra, ó, já tem o Lê. Então tá faltando o quê? O Bú, Lê. Eu uso Bá. Vai ficar Bá, Lê. Não. Bé, Lê. Bí, Lê. É Bú. Bú, Lê. Então eu vou botar o Bú aqui. Bú, Bú. Mas eu não quero assim, ó. De mãozinha separada. Eu quero de mãozinha dada. Então, ó, é esse B com a vogal certinha. Ó. É o Bzinho que tem a orelhinha com a vogal. Agarradinha na orelhinha. Depois, B, B. Vou ver qual é o pedacinho que vai se encaixar no B, B. Depois aqui é o Bá, U. Vou ver qual é o pedacinho que vai se encaixar aqui pra formar a baú. Depois aqui, Bó, Lá. Vou ver qual é o pedacinho que vai se encaixar aqui pra formar a bola. Depois, Bó, Cá. Vou ver qual é o pedacinho que vai se encaixar aqui pra formar a boca. E aqui é uma menininha, mas ela tem um nome. É o nome dela que tá aqui. Se já tem o A, o nomezinho dela aqui, ó. Será que é Bá? Não. Com Bé? Não. Bia. Ah, Bia. Mas tem uma pegadinha, né, tia Sô? Se é o nome da menina... Vai ter que ser com a letrinha... É com a irmã mais velha. Olha aqui. É a maiúscula. A maiúscula. Ok? B. B. Então vai ser o B com... Vocês já sabem. E assim, ó. Nós temos, nesse exercício, exatamente o que a gente fez aqui nessa torre. Tá igualzinho. Tá igualzinho, ó. Já tem a letrinha B. Aí aqui... Tem as vogais, né? As vogais. Na verdade, já tem o pedacinho que elas formam, ó. Já no bolso aqui. O B com o A já tem o Bá. O B com o E já tem o Bé. O B com o I já tem o Bi. O B com o O já tem o Bó. O B com o U já tem o Bu. Tá igualzinho aqui que eles colocaram no quadro. Pois é. Aí aqui tem... Em cada sílaba, ó. Tem um desenho. E aqui tem o nome desses desenhos. Só que esses nomes estão incompletos. Então vocês vão colocar o pedacinho que formou com a consoante e a vogal na linha que é pra formar a palavra. Aqui, ó. No B com A formou Bá. B com A. Bá. Se é um baú, eu vou colocar o Bá aqui na linha, ó. Isso. Ah, facinho, Tia Senhora. Entendi agora. Segundo desenho, ó. O B com E faz Bé. O desenho é uma berinjela. Então eu vou colocar o Bé aqui. Adoro berinjela, a melanisa. B com I. Bicicleta. Então, ó. Vou colocar o Bí na palavra da bicicleta. Bí na bicicleta. Só o Bí. Aqui só tá faltando o Bí. O cicleta já tá aqui, ó. B com O. Bó. Ou Bô. Então eu vou colocar o Bô aqui, ó. Porque o Lacha, de Bolacha, já tá aqui. E por último, ó. O Bú. B com o Bú. 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 Eu vou colocar o Bú aqui pra formar a palavra Bú. Certo? E aí vai ficar somente a família do Bé, da família da Bala. Ah. Vai ficar o Bá, Bebe, Bó, Bú e vai formar as palavras que já estão ali. Ah, entendi. Porque estamos falando da família da Bala. Então só pode entrar aí a família da Bala, né? O Bá, Bebe e Bó. Então, ó, arrasem, caprichem nas letrinhas, tá bom? Não se esqueçam dos lugares certinhos que elas ficam. Não esqueça de escrevê-las corretamente, tá? Até a prova. Beijo, gente. Caprichem, hein?